O que é a cirurgia de substituição de próteses? Olá, o meu nome é Tiago Lesta Fernandes e estou aqui hoje para vos falar sobre a cirurgia de substituição de próteses. Em primeiro lugar, gostava de esclarecer que quando vir inscrito que as próteses são vitalícias, que as próteses duram para o resto da vida, é uma informação um pouco enganadora, porque pouco interessa se a prótesa em si, se o objeto, dura a vida toda, porque isso já acontece há muitos anos, existe essa possibilidade, sim, é uma verdade, mas aquilo que interessa saber é se vai ou não vai ser submetida a uma nova intervenção cirúrgica. E a resposta é sim, vai. Porquê? Porque o nosso próprio corpo vai envelhecendo, portanto à medida que os anos vão passando, os tecidos vão descaindo, a mama vai envelhecendo, vai se tornando mais flácida e, portanto, vai haver uma necessidade de fazer algum retoque do ponto de vista estético, vai haver a necessidade de subir um pouco a mama, que entretanto foi descaindo. Esse é o motivo número um. O motivo número dois é porque a prótese desencadeia uma resposta por parte do nosso organismo, chama-se formação de cápsula. Todas as mulheres que apresentam uma prótese mamária têm uma cápsula. Essa cápsula é uma membrana muito fina, mole, que não constitui nenhum tipo de incómodo à pessoa. No entanto, à medida que os anos vão passando, essa cápsula fica mais dura, mais espessa, porque o organismo continua a fazer uma resposta sobre o tal corpo estranho, sobre a prótese. Nessa altura, aquilo que se faz é uma substituição. Remove-se a cápsula, remove-se a prótese e coloca-se uma nova. Outra das características que eu gostava de salientar é a existência de rippling. Rippling é a visualização de irregularidades, portanto, alterações do contorno, ondinhas, ao nível da mama, mais frequente na parte de cima e na parte lateral. Mais uma vez, isto é a consequência da prótese ter sido colocada por cima do músculo, em vez de por baixo do músculo, associado ao facto de se tiver perdido peso, tiver perdido gordura, bom, vai-se notar mais essas ondas que são naturais nas próteses. Nesses casos, a passagem por baixo do músculo ou a colocação de gordura, portanto, removemos gordura de outra zona do corpo e colocamos entre a prótese e a pele, aumenta a espessura dos tecidos e, portanto, esconde essas ondas chamadas rippling. É, portanto, um leque variado que pode ter durações de uma hora e meia até três horas, três horas e meia. Normalmente, aconselhamos que fiquem connosco na clínica um dia, mas podem ir embora perfeitamente no próprio dia. Considerem cerca de 15 dias como o tempo de recuperação. Claro que tem que existir aqui uma maleabilidade. de acordo com o caso, que possa ser mais fácil ou mais difícil.